Salve, salve, galerinha! E você já agradeceu o seu amigo rival hoje? Não? Pois deveria. Fica até o fim do vídeo que eu já te conto o porquê. Rapaziada, só queria lembrar vocês que é um XBet, a parceira do canal. Clica aqui no link da descrição que você vai direto para a página de cadastro, faz o seu cadastro, usa o cupom ALVVERDE para você ganhar o dobro de créditos na sua primeira aposta, na sua primeira recarga no caso. Ou seja, se você colocar R$20, você vai ter R$40 para apostar, você vai ter o dobro. A TV ALVVERDE vai dobrar a sua aposta. Lembrando que essa semana tem jogos de Libertadores para você fazer a sua fézinha e tirar uma renda extra. E no fim de semana, o grande jogo da temporada, Champions League final, também vai valer uma grana. Então, já corre lá na 1XBet, se cadastra. Não deixa para depois, porque depois você esquece. Clica aqui no link da descrição. Beleza? Vamos lá. Rapaziada, a parada é a seguinte. A rodada do Campeonato Brasileiro foi muito boa, para a gente. Era fundamental que o Palmeiras voltasse a vencer, para subir, para se colocar nessa briga pelo título e não podia nem pensar em perder pontos para o Juventude. Tanto é que chegamos lá no Alfredo Giacone, atropelamos e eu vou dizer um negócio para vocês. Eu acho que vai ter rival, eu acho que vai ter time grande tropeçando contra o Juventude. Apesar do Palmeiras ter feito um jogo muito tranquilo, não é tão fácil assim enfrentar o Juventude, principalmente fora de casa. o Juventude, que hoje é uma das maiores forças do futebol gaúcho, né? E tem feito frente aí para a Grêmio e Internacional no Campeonato Estadual. Enfim, vamos falar aqui de como foi a rodada, porque todos os nossos rivais acabaram contribuindo para que a gente pegasse um elevadorzão e subisse sete posições. Olha aqui, o Palmeiras acaba a rodada em segundo lugar com 14, com 12 pontos, né? E o Corinthians com 14. Esses dois últimos empates aí do Corinthians e as duas vitórias do Palmeiras colocou a gente lá para cima, né? Então, eu estava preocupado com o nosso início irregular, estava achando aí que, porra, se o Palmeiras continuar perdendo ponto, vai ficar difícil da gente entrar na briga. Mas os outros times também oscilaram e o Palmeiras encostou. E eu fico pensando, olha aqui esses pontos bestas, ó. Isso aqui é derrota besta, cara. O Ceará tem uma vitória no campeonato e é contra a gente. Isso aqui é empate besta. Está todo mundo ganhando do Goiás. Isso aqui foi uma ótima vitória. Eu acho que esse jogo contra o Flamengo também foi muito bom, resultado bem justo. Isso aqui foi outro tropeço, cara. Empatar com o Fluminense dentro de casa foi vacilo. Imagina quantos pontos a gente não teria se não tivesse tropeçado ali. A gente já está liderando esse campeonato com folga, porque ninguém conseguiu disparar. E os rivais também perderam a chance, né? O Corinthians perdeu uma chance grande de abrir uma pontuação em relação a outros times e o Palmeiras está aqui chegando, né? Então, vamos lá. O Santos empatou com o Ceará dentro de casa e acabou perdendo aí o seu posto aqui no G4 ou próximo dele. E o São Paulo hoje empatou com o Corinthians. Esse 1x1 foi muito bom para a gente. Então, estão a dois pontos da liderança. Continuamos à frente do São Paulo e o Atlético Mineiro também, que teve um início de bastante oscilação. Acabou empatando nesse jogo aqui contra o Red Bull. Foi uma rodada que aconteceu antes. Então, o Palmeiras segue vivão aqui. Segue muito bem. Obrigado, graças ao tropeço dos nossos rivais. E agora, o Palmeiras enfrenta, olha só, na próxima rodada, o Santos fora de casa. Antes desse jogo contra o Santos, tem jogo contra o Deportivo Tátira pela Libertadores. A gente já está classificado, melhor campanha e tudo mais. Mas o Palmeiras busca o recorde, né? O Palmeiras empatou o número de gols com o River Plate. São 21 gols marcados nessa fase de grupos. Imagino que o Palmeiras vá passar. Imagino que pelo menos uma vitória simples venha. E eu acho que esse jogo contra o Tátira é jogo para você poupar, é jogo para você mesclar. Porque o Tátira não é um time bom. O Palmeiras pode ganhar mesmo com um time misto. E eu acho que o foco está exatamente na partida contra o Santos. O Santos vem se acertando. Assisti parte do jogo do Santos contra o Ceará. O Santos está com um ataque leve aí. O Batistão, quem diria, está participando bem aí do time do Santos. Então, dentro de casa, o Santos defende aí uma sequência de jogos sem perder. Nunca é fácil jogar na vila. A gente brinca, né? Falando que o Santos freguês e tudo mais. E, no fim das contas, acaba sendo. O Palmeiras tem levado, historicamente, a melhor contra o Santos. Isso não quer dizer que os jogos são fáceis. Então, não espere um jogo tranquilo na vila. Mas, pensando aí na sequência do Palmeiras, eu pouparia contra o Tátira com força máxima contra o Santos. Até porque o Corinthians, que hoje é o líder, enfrenta o América Mineiro dentro de casa. Será que dá para esperar um tropeço? Não sei. Então, seria bom que o Palmeiras também somasse mais três pontos aí. Até para recuperar os pontos que a gente perdeu dentro de casa. Pois bem, rapaziada. Vídeo para dizer que nos colocamos de fato na briga por esse título. Eu não sei. O nosso elenco é curto. Espero que cheguem os reforços prometidos no meio da temporada para dar mais gás, para dar mais opções para o Abel. Para, quem sabe, a gente poder brigar nas três frentes. Copa do Brasil, Copa Libertadores e Brasileirão. Se chegar os reforços, dá. Se não chegar, fica difícil. Porque, a partir do momento que as competições afunilarem, vai exigir muito do físico e do mental do nosso elenco, que está bem curtinho nesse momento. Enfim, quero saber a sua opinião sobre o vídeo. Deixe aqui nos comentários e agradeço o seu rival pela sequência de empates. Tamo junto. Um abraço. Valeu e fui!